Hoje o nosso convidado na série de entrevistas que conversa com os vereadores eleitos e reeleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, nosso convidado é Joey Fornazari, a quem desde já eu quero dar aqui as boas-vindas. Joey, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, quero desejar um bom dia a todos. Joey, vamos começar conversando, falando um pouquinho da sua história na Câmara Municipal. Você está entrando aí na sua quarta legislatura, eu queria que você fizesse antes da nossa conversa aqui uma avaliação desse período que você está na Câmara Municipal, como é que você se autoavalia? Na realidade, eu nunca sonhei em estar na política. Em 2007, uma roda de amigos que havia apoiado outro vereador que foi eleito, não estavam contentes com o trabalho deles e falando que tinha que arrumar outro candidato para apoiar. daí chegaram e falaram, Joey, você? Daí eu falei, não, imagine, não gosto, tal, não, não precisa da resposta já. Falei com a minha família, minha esposa, os filhos, que em primeiro lugar, eles que são afetados, né, quando a gente entra em vida pública. Aí eu falei, é para nós tudo bem. Falei com meu pai, ele falou, é difícil, você é uma pessoa muito séria, vai encontrar muita dificuldade, você vai ficar muito bravo. Realmente, fiquei muito bravo. Chorei muitas vezes pelas decepções, mas daí eu tentei. E já de cara, em 2008, fui eleito sendo o sexto vereador mais votado. Teve muitas coisas tristes, mas eu consegui superar. Uma das coisas tristes que eu ouvia e consegui superar, que eu tinha sido eleito de dó, porque eu era cego. Daí eu falei, vou mostrar para vocês que os cegos também conseguem enxergar usando os olhos da população. Daí trabalhei, entrei na Câmara, na minha salinha, o pessoal costuma falar gabinete, mas é muito simples para ser gabinete. E a gente é simples também. E outros vereadores mais experientes chegavam e falavam, Ju, não fique aqui na Câmara, que é só bucha. Só vem gente pedir coisa e isso daí não te dá voto e não sei o que. Eu falei, não. Eu não tenho outra ocupação, porque todos sabem, eu fiquei cego. Sofri um acidente em 94. Fiz 26 cirurgias, sendo 10 transplantes de córnea, 7 do olho esquerdo, 3 do olho direito. E até 2000, mediante aos transplantes, eu voltava a enxergar. E depois de 2000, não teve mais jeito. E estou cego, cego mesmo. Por que, Junque? O que o pessoal fala é deficiente visual. Todas as pessoas que utilizam óculos é porque tem alguma deficiência, senão eu não precisava. Então, eu sou cego. E se perguntar por que eu uso óculos sendo cego, é para proteção, tá? Você que está nos acompanhando, vendo aí, tem curiosidade, porque o joio é cego e usa óculos. Por causa disso, para proteção. Bom, voltando, daí eu trabalhando muito, atendendo a todos, sabendo falar não para as coisas impossíveis, para as pessoas que me procuravam, que não era serviço de vereador. Eu procurei saber muito o que era serviço de vereador, o que cabia ao vereador fazer, o que não cabia. E fiquei, sim. Me dediquei, me dedico o período integral como vereador. Eu não tenho outra ocupação. Daí, eu chego sete e pouco da manhã na Câmara. Agora não, por causa da pandemia, né? Mas fico na hora do almoço, enquanto tem gente atendendo. Almoço, volto. Eu trabalho na Câmara como se fosse uma firma minha. E fora dos expedientes também. Na hora do almoço, toco o telefone ou não, desligo o telefone, atendo à noite, sábado, domingo, feriado. Conclusão. Chegou em 2012, na próxima campanha, teve outros deficientes também, que entraram pensando que, por ser deficiente, ia também ser eleito. E saiu o resultado das urnas. Tive 3.584 votos, sendo o vereador recordista, o maior votado da história de Santa Bárbara do Oeste. Ou seja, e na época tinha quase 500 candidatos. E então, daí veio pra gente provar que não foi o vereador cego, mereceu ter os votos e que realmente tratou a população com muita dedicação, com muito carinho e foi reconhecido. Chegou 2016, de novo, teve 3.186. Então, de novo, o vereador mais votado e com acima de 3.000 votos e pegando o primeiro lugar. Continuei com o mesmo empenho, não desisti. E agora, nessa eleição, também bastante candidatos. Fui o segundo mais votado, porque 12 votos apenas de diferença do primeiro lugar. Eu não tenho aconchavo com ninguém, com igreja, com pastor, com padre. Os meus votos são de pessoas que confiam em mim, amigos, e tive essa votação sendo o segundo. O que acontece? Por que diminuiu tanto a votação? Por quê? Não só foi pra mim, pra todos os demais foi. Pra vocês terem uma ideia, só no Jardim São Francisco, na rua que eu moro, teve, no bairro que eu moro, teve quatro candidatos. E menos de 200 metros, três foram eleitos. Então, esses que hoje foram candidatos e foram eleitos, eles e a própria família deles e amigos votavam em mim também. Então, aí houve a divisão. Outras pessoas chegadas a mim, que me apoiavam, chegaram até a trabalhar pra mim, resolveram ser candidato. Nós vivemos num país democrático, cada um faz o que quer. Eles se candidataram e, infelizmente, nessa situação, eles não conseguiram ser eleitos, mas conseguiram tirar uma quantidade expressiva de votos. Mas não importa, importa que fui eleito, Deus deu essa oportunidade pra mim e a população que voltou a confiar na gente. Tem mais quatro anos aí pra trabalhar com muita dedicação, seriedade pra população barbarensse. Ô, Joy, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você que já esteve em quatro legislaturas, ou seja, está entrando na quarta agora. É isso. Eu queria que você fizesse aqui uma avaliação desses nomes que agora estão adentrando, que serão os seus novos colegas de trabalho para os próximos quatro anos. Como é que você avalia essa nova composição do ponto de vista do perfil geral da Câmara Municipal? O que você espera disso, ô Joy? Na realidade, eu não tenho como avaliar porque eu não os conheço. Então, é prematuro e seria até injusto eu fazer uma avaliação das demais pessoas. Mas o que eu espero deles é que eles venham com muito votado, com ideias novas, com interesse de ajudar Santa Bárbara do Oeste e sua população. Que não venham com interesses próprios e olhando só para o seu umbigo. Agora, me diga uma coisa. Você já é um vereador experiente aqui em Santa Bárbara do Oeste e, nesse aspecto, eu gostaria de saber a presidência da Câmara te interessa? Não, jamais me interessou. Eu fui presidente por nuas situações porque é a população que me escolheu. É uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, João, que toda a população, pelo menos a maioria, entende que o vereador mais votado é o presidente da Câmara. Não, ele é presidente apenas no dia da posse que ele dá a posse para os vereadores e para o prefeito. Depois disso, eu tive duas oportunidades em ser presidente da Câmara e dar a posse para os vereadores de 2016, para o prefeito da época e 2012 também. E como que funciona? Agora, depois de dado a posse, os vereadores se reúnem, entre eles entram em um acordo os que se colocam à disposição da presidência da Câmara, faz uma chapa com o vice, primeiro secretário, segundo secretário, depois vê quantas chapas foram montadas e depois entra em votação cada uma. E a chapa que foi mais votado, que é o presidente, o vice, o primeiro e o segundo secretário. Eleitos pelos próprios vereadores. Sim, sim, sim. Agora, me diga uma coisa. Em termos de pautas que são debatidas e ou menos que foram muito debatidas no processo eleitoral nessa última eleição, estão aí elencadas a saúde e todas as questões que a envolvem e também a geração de emprego e renda. Quais são as contribuições de Joifor Nazari para que a gente possa crescer enquanto coletividade, enquanto cidade nessas questões? Na realidade, diferente do que a população, uma grande parte, sabe e diferente também de muitos candidatos que prometem muita coisa, o vereador, na realidade, ele não tem a autonomia que gostaria de ter em falar vou fazer, o vereador não faz, o vereador pede, o vereador cobra, o vereador busca junto aos seus deputados verbas para que sejam aplicadas na saúde. O que o vereador Joe faz? Ele é considerado cri-cri, não só na área da saúde, como na área do meio ambiente, segurança, de obras, todos os setores, porque eu trabalho sério, atendo as pessoas da forma que eu gostaria de ser atendido, e principalmente, cobrando o setor, eu quero retorno sim, não, por que não, e dou esta resposta ao munícipe, que o mínimo que a gente pode fazer é dar retorno ao munícipe. Então, vou continuar sim sendo empenhado para a melhoria da área da saúde, porque o problema da saúde não é só de Santa Bárbara do Oeste, infelizmente, é do estado de São Paulo e do Brasil todo, mas muitas coisas que me apontaram, levei até o conhecimento da secretária de saúde, procurando melhorias, e muitas que ocorreram, foi indicação nossa para que seja melhorado. Mas, volto a dizer, e não é só o político que é culpado. A saúde é um saco sem fundo, Junque, é um saco sem fundo. Melhora bastante a saúde em Santa Bárbara, o que acontece? O morador que veio de outro estado, de outra região, acaba trazendo, não falo todos, mas uma boa parte acontece isso, trazendo sua avó, sua mãe, seu parente, para ser tratado aqui, e dá o endereço daqui de Santa Bárbara. Ele é tratado aqui, cura e vai embora. Ou seja, acaba tirando o lugar, ou fazendo com que demore as consultas, demore a cirurgia da pessoa que realmente mora e merece ser tratado aqui. Então, não é só político que dá o jeitinho brasileiro, não. Tanto é que houve agora uma certa dificuldade para as pessoas serem atendidas nos postinhos, nas UBSs dos bairros, em relação ao endereço. Por quê? Nenhuma residência só num determinado bairro aí, acredite você ou não, tenho que comprovar, tinha 33 pessoas com o mesmo endereço. Qual casa daqui de Santa Bárbara que tem 33 pessoas que moram na residência, Ju? Teve sacanagem ou não teve? Compreendo, compreendo. Então, a saúde é um saco sem fundo. Quanto mais gasta, mais vai dinheiro, mas nós não só podemos pensar só nisso, como também temos sim que ir de atrás de novas melhorias. E na medida do possível que vai chegando as deficiências na saúde, para mim, eu vou cobrando a secretária de saúde e também o prefeito. Jô, deixa eu aproveitar e aprofundar esse conceito que você traz aqui, do jeitinho brasileiro. No seu ponto de vista hoje, esse, ou historicamente também falando, esse é o grande mal da nossa sociedade, especialmente a sociedade brasileira? Sim, não o grande mal. Tem várias outras situações. Mas eu gostaria que todos cumprissem a lei, porque a lei, todos têm o mesmo direito perante a lei. Mas, infelizmente, um jeitinho aqui, um conhecido ali, um conhecido lá. Eu gostaria que todos, o branco, o negro, o pobre, o rico, o branco, fossem tratados da mesma forma em todos os lugares que eles frequentarem. Ô, Jô, agora me diga uma coisa. Desse tempo todo em que você já está como vereador aqui em Santa Bárbara do Oeste, quais foram os grandes aprendizados que o Jô pode compartilhar com a gente aqui? O que você aprendeu enquanto pessoa humana, Jô? Eu confirmei o que meus pais sempre me ensinaram desde criança. Tratar as pessoas da forma que gostaria de ser tratada, com respeito, com dedicação, com empenho. E também vi muita ingratidão, que é difícil, muito difícil lidar com o ser humano. Por mais que você faça, nunca está bom. Se pinta de amarelo, ah, não, mas esse amarelo ficou muito claro, tinha que ser mais escuro. Se asfalto, não, mas não ficou legal aqui, não ficou legal lá. Então, a conclusão que eu chego, que é difícil, apesar de eu amar, gostar muito de lidar com a população, é muito difícil agradar todos. Até Jesus Cristo, infelizmente, não conseguiu agradar todos. Então, não sou eu, o Jô e o Fornazari, que vai contentar. Mas que não é fácil lidar com a própria administração e com a população também, não é fácil. Ô, Jô, agora me diga uma coisa. Falando um pouquinho agora dos seus próximos colegas de trabalho, a próxima composição da Câmara. A gente percebeu que existem algumas pautas muito definidas no sentido de bandeiras. Muitos vereadores eleitos, eles estão trazendo bandeiras que eles já trazem, até relacionado ao seu próprio histórico de vida. Você acha que essa nova configuração vai trazer um debate de agendas que até então não foram tão debatidas e discutidas na Câmara Municipal? Eu espero que sim, porque a renovação é exatamente para isso, para trazer novas ideias, novos debates. Espero que tudo o que eles prometeram na campanha, eles não se decepcionem, como eu disse aqui. A ideia é, enquanto você não está vereador, tudo pode. Como eu me decepcionei. Quando eu entrei como vereador, eu fiquei muito feliz. Nossa, vou mudar, vou fazer isso. Não, o vereador não tem essa capacidade, infelizmente, de fazer tudo o que gostaria. Então, eu espero que eles venham sim, com novas bandeiras, novas ideias, e que eles consigam transformar em realidade tudo o que eles sonham e tudo o que eles prometeram na campanha para conseguir a quantidade de votos que conseguiram. João, nós estamos aqui já nos encaminhando para o final do nosso bate-papo. Quero já, desde já, te agradecer muito por ter aceito o convite, por ter conversado conosco, compartilhado das suas ideias e dos seus projetos. E, nesse aspecto, eu gostaria muito que você agora se dirigisse, não somente aos seus eleitores, mas aos munícipes barbarenses, que você sabe que você foi votado por uma pequena parcela da população frente à sua responsabilidade enquanto vereador reeleito. Então, nesse aspecto, eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para os munícipes barbarenses, que hoje nós somos, acredito eu, que 200 mil habitantes, até um pouco mais. Eu acredito nisso também. Bom, eu quero agradecer nessa pequena parcela, como você disse, que dá 2,33%, acredito, do eleitorado, que voltou a confiar em mim, deu essa oportunidade, deu trabalhar mais quatro anos, dizer para as pessoas que eu ajudei nesses 4, 8, 12 anos e eles não tiveram gratidão comigo, apoiando outro candidato, e nem sempre o outro candidato ganhou, que você pode vir me procurar novamente, que as portas da Câmara, a porta da minha casa, meus celulares, continuam à disposição de você e vou continuar tratando. As mesmas pessoas que me procuraram e não me apoiaram, da mesma forma, porque eu estou vereador da cidade. Nunca e nem vou fazer isso na minha vida. Perguntar, uma vez que eu não enxergo, se a cor da pessoa, o estado que a pessoa está vestindo, se é rico, se é pobre, e nem se tem título de eleitor, e muito menos se votou em mim. Da mesma forma que eu trato uma pessoa, vou continuar atendendo a todos. E eu agradeço aqui o espaço e parabenizo a todos vocês. Jor, muito obrigado, saúde e paz, Deus abençoe sempre. Amém, que abençoe a todos nós e me coloco à disposição sempre de todos. Maravilha. Bom, você acabou de assistir aqui mais uma edição com as entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.